Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, o professor Eduardo Tanaka, e vamos falar sobre reversão. Quando a gente fala sobre reversão, você vai lembrar que seria um retorno, um retorno do velhinho, o retorno do velho aqui. Só para você memorizar com mais facilidade. Reversão e retorno do velho. Como que é o retorno do velho, Tanaka? É o seguinte, aconteceu com um amigo meu, ele foi aposentado por invalidez, estava com problemas de saúde, problemas de depressão e tudo mais, e foi aposentado por invalidez. Só que aí, ele melhorou, fez um tratamento e tudo mais, porque a junta médica deu várias licenças para ele, achou que não teria como ele melhorar e acabou aposentando, mas depois viu que ele estava melhor. E ele falou, não, eu estou bem, estou legal, eu posso voltar sim. E aí o que acontece? Essa administração, ela não quer perder esse servidor público. O que faz? Venha aqui, venha trabalhar conosco. Ah, mas isso aí não é readaptação não. Readaptação, ele não foi aposentado. Aqui ele já foi aposentado. Por invalidez. E aí, retorna aí esta pessoa, esse servidor, para aquele cargo anteriormente ocupado. Beleza? Que é o caso aqui, né, do inciso 1. Então tá lá, reversão, a retornatividade do servidor aposentado, né, por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Tá beleza, tá legal, pode voltar a trabalhar, certo? Agora, também nós temos aqui o inciso 2, que fala do aposentado. O inciso 2 também, eu já vi acontecer muito na administração pública. O que que é? A pessoa trabalha a vida inteira, tem vários colegas que aconteceu isso, trabalha a vida inteira, e agora ela fala assim, Olha aqui, chegou o grande dia da minha aposentadoria, vou gozar da minha aposentadoria, eu vou ser feliz, agora sim eu vou aproveitar a vida e viver a vida que eu sempre sonhei. Show de bola, fazem festa, né, festa de despedida, da aposentadoria, a pessoa está feliz. Aí nos primeiros dias aposentados, primeiro dia aposentado, a mulher fala assim, Vem cá, você vai ficar aí sentado, aí assistindo a sessão da tarde, tomando cerveja? Não, vai me ajudar, né, bora fazer o almoço, fazer a janta. Um dia seguinte, bora fazer o almoço, fazer a janta, limpar a casa. No outro dia, você vai limpar o banheiro também. No outro dia, ah, você vai dar comida pro cachorro, tirar o cocô do cachorro, você vai levar os cachorros pra passear, você vai fazer tudo. Aí esse aposentado começa a ficar injuriado, né, ele começa a falar assim, eu estou sofrendo maus tratos da minha velhinha, da minha esposa, né, não pode uma coisa dessa, eu preferia mil vezes estar ali trabalhando, sentado na parte do meu escritório ali, na minha repartição pública, do que está vivendo, né, esse inferno aqui na minha casa. Coitado, né, aí ele se arrepende, fala, pô, me arrependi de ele ter aposentado. Tem como voltar? Depende. Então ele quer, ele se aposentou voluntariamente, não é esse caso aqui de doença, é outro caso, né. Aposentou-se voluntariamente e ele deseja o quê? Reverter. Eu quero reverter essa minha decisão, né, que eu reverter isso aí, eu me arrependi. Tem como voltar? Tem. Mas o que você tem que cumprir? Bom, primeiro, como falei pra vocês, a aposentadoria, ela foi voluntária, certo? Outra coisa, ele que vai lá e pede a reversão, não é a administração que fala, vem cá, volta aí a trabalhar. Ah, não, ele que foi lá e pediu voluntariamente, né, solicitou a reversão, né. Outra coisa, ele era estável quando na atividade. Beleza, geralmente a pessoa se aposenta, tá estável, né. Mas tá lá, é um dos esquisitos. O que mais? A aposentadoria tem ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação. Ou seja, ele tem cinco anos pra se arrepender, pedir pra voltar, né. O que mais? Tem que haver cargo vago. Então, pessoal, memorize isso aqui, porque isso aqui cai, cai muito com o curso público. Qual que é a dica que eu dou pra vocês agora? Você vai usar a seguinte frase pra lembrar disso. Olha a frase, vai anotando aí, pega um papel e caneta. A voluntária, a voluntária, a voluntária estável, solicitou cinco vagas. A voluntária estável solicitou cinco vagas. Beleza? Te ajuda a memorizar isso? Show de bola. Vamos pra próxima. Outra coisa. Reversão farcear no mesmo cargo, no cargo resultante de sua transformação. Porque às vezes o cargo foi transformado. No meu caso, por exemplo, eu era auditor fiscal da Previdência Social, né. Depois ele passou a ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Então tem que ser no mesmo cargo. Então ele, ah, eu era auditor fiscal, me aposentei e vou voltar pro cargo de auditor fiscal. Certo? Não posso voltar, eu quero voltar no cargo de delegado da Polícia Federal. Não, não tem nada a ver. Vai voltar no mesmo cargo que você ocupava anteriormente. O que mais? O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria. Legal. Então ele vai estar ali em exercício, né. Ele vai começar a trabalhar. O que mais? No caso do inciso 1, inciso 1 é esse caso aqui do aposentado por invalidez. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a coerência da vaga. Aquela história parecida com a redaptação. Então, se nesse caso já tiver o cargo ocupado, os cargos estão todos ocupados ali, não tem como você voltar aqui. Tem, ele vai trabalhar assim como excedente. Beleza? Legal. O que mais? O servidor que retornar a atividade por interesse da administração perceberá em substituição aos proventos da aposentadoria a remuneração do cargo que voltar a exercer. Inclusive as vantagens de natureza pessoal que percebi anteriormente a aposentadoria. Então muita gente se aposenta. Acontece a piada aí de que a pessoa é maltratada pela esposa e tudo mais. Mas foi uma brincadeira, lógico. Muita gente se aposenta e vê que realmente os valores recebidos caem. Porque quando ele estava na atividade, ele recebia gratificações, bônus. E aí quando ele se aposenta, ele para de receber. Muitas vezes ele para de receber. Então ele vê ou recebe menos. Ele vê que vai caindo ali o valor que ele recebia, o padrão de vida dele. E aí às vezes ele perde a reversão para que ele tenha ali o valor do salário de quando ele tinha, obviamente, quando estava na ativa. Legal. Para o quinto servidor de que trata o inciso 2, somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos. Proventos são as aposentadorias, porque ele pede para sair, pede para voltar e depois que ele volta, ele pode ter ali as aposentadorias recalculadas se ficar pelo menos 5 anos no cargo. Para o sexto, o poder executivo regulamentará o disposto nesse ativo. Então vai ter um regulamento, né? E falando sobre o que está aqui, o artigo 26 foi revogado e o 27 não poderá reverter o aposentado que está velhinho demais, né? Que já tiver completado 70 anos de idade. Beleza? Então completou 70 anos de idade, já não pode pedir essa reversão. Legal? Vamos ver como cai em concurso público? Tá lá, tenta fazer em casa. Tenta fazer aí, né? Vamos corrigir. A reversão do servidor não pode ser aplicada se houver cargo vago por solicitação voluntária interessada, mas apenas em razão, apenas em razão do interesse da administração. Não. Ele que pede, né? Ele que pede, tem que ter cargo vago. Todos aqueles casos, né? Que nós falamos daquela frase, né? Tem que solicitar e tudo mais, né? E aqui ele fala apenas, né? Então está errado, né? Está errado. Ele fala apenas em razão do interesse da administração. Não há o que se falar aqui. Não há o que se falar em razão do interesse da administração que não está naquele rol. Então está aqui. Errada a afirmativa. Beleza? E se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Quando for inscrever-se, aperta no sininho para você ser o primeiro a ser notificado. E seguimos firme e forte aqui na nossa 8.112. A gloriosa 8.112, né? Que essa é para você detonar, para você gabaritar em qualquer concurso, passar em qualquer concurso que você quiser. Lembrando, sempre siga nossas aulas pela nossa playlist, a playlist mais completa de direito administrativo aqui no YouTube no Brasil. Só para você que quer passar em concurso público e você vai conseguir. Grande abraço, bons estudos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.